Graça e paz povo de Deus, graça e paz internautas, povo abençoado, professor Ferreira com mais um vídeo Como eu falei e voltei, compartilhe os vídeos, jogue nos grupos de whatsapp, se inscreva, mande seus amigos se inscreverem Que toda semana nós teremos vídeo aqui no canal, um ou dois vídeos no canal de conformidade com o meu tempo e a minha possibilidade de gravá-los Este vídeo é dedicado ao meu amigo Wellington Moura, teólogo abençoado do estado de São Paulo, meu amigo A ele dedico este vídeo O agente detentor da manifestação do anticristo Quem é aquele tocaterron, o rocaterron, de 2 Tessalonicenses 267, aquele que impede o anticristo se manifestar O texto diz que o Ministério da Injustiça já opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado Quem é esse agente detentor da manifestação do anticristo? Sem mais delongas, vamos aos textos Nós temos quatro correntes teológicas Dez, na verdade Principais, mas dessas principais, quatro Bem difundidas Quatro principais correntes Para tentar explicar O agente detentor de 2 Tessalonicenses 267 A primeira E é a mais antiga É a hipótese histórica A hipótese histórica defendida por muitos pais Das igrejas, os pais da antiguidade, Prenicenos E muitos pais das igrejas A hipótese histórica, ela diz que Tentando explicar o gênero neutro do versículo 6 E o gênero masculino do versículo 7 No versículo 6, tocaterron, no neutro, vós sabeis o que o detém E no versículo 8, somente há um que agora resiste É rocaterron, no masculino Eles dizem que o neutro do versículo 7 É uma alusão ao império romano É uma coisa Uma ordem política romana As leis romanas, o império romano E o masculino do versículo 7 Rolcaterron Vós sabeis o que detém Somente há um que agora resiste É uma alusão ao É uma referência É uma representação do imperador Portanto, o império romano para o neutro E o imperador para o masculino Explicando que quem pede a manifestação do anticristo Seria o império romano Essa hipótese Embora galgado muita aceitação Entre muitos teóricos A própria história, o tempo e o espaço Decorridos Desde quando o texto foi escrito até hoje Já destrói essa hipótese Em partes Por que destrói essa hipótese? Porque o império romano Tanto o império ocidental Quanto o império oriental Já sucumbiram Já caíram E nem Jesus se manifestou E nem o anticristo Nem o anticristo se manifestou E nem Jesus veio buscar a sua igreja Nós temos uma segunda hipótese Que é a hipótese mitológica Essa hipótese mitológica Que ganhou muita força com Dibelius A descoberta da teoria das fontes E essa hipótese mitológica Vai dizer que no início Nas cosmologias e cosmogonias Antigas Houve uma guerra entre as divindades Criadoras e a força do mal E essas divindades criadoras aprisionaram A força do mal E essa força do mal ficou acorrentada Para a batalha final A batalha do Scarton A batalha dos últimos dias E essa força está aprisionada por um anjo Esse conceito da hipótese mitológica Também não tem muita sustentabilidade Por várias razões Mas dentre elas Se um anjo detém O mal que está amarrado Essa força do mal está amarrada por este anjo E este anjo será removido Para então essa força do mal se libertar No final para a batalha contra as divindades O anjo seria o masculino O termo grego Roangelos Mas Quem exerceria o papel do neutro? Do versículo 6 Então Não tem sustentabilidade Exegeticamente Essa teoria E além do mais Paulo combate As mitologias Paulo fala para Timóteo Não dar ouvido às fábulas Não seguir as fábulas E tal Quando Paulo usa alguns textos Mitológicos Paulo faz De forma a dar exemplo Para Para corroborar com uma doutrina existente E não usa esses textos Para criar uma doutrina Então Não tem como aceitar A hipótese Mitológica Nós temos também A hipótese Da pregação do evangelho Essa hipótese Da pregação do evangelho Defendida por muitos Inclusive Howard Marshall Que também É um Pré-atimulacionista Defende essa hipótese E essa hipótese Encontra um certo apoio Porque em Mateus 24,14 Jesus diz que Naquele texto Que o evangelho do reino Será pregado em todo mundo Para testemunir todas as nações Então virá o fim Então esse texto aí Daria um apoio A hipótese da pregação do evangelho Enquanto o evangelho Não for pregado A todo mundo A toda criatura Então O anticristo Não se manifestaria Todavia O texto de Mateus 24,14 Está ligando Vinculando a pregação do evangelho Ao tempo do fim De forma genérica De forma geral Não especificamente Como é o caso De 2 Tessalonicenses 267 Em 2 Tessalonicenses 267 O agente detentor Está detendo especificamente A manifestação do homem do pecado Portanto Embora seja uma boa explicação Mas ela não resiste também A um bom exame E nós temos A mais difundida Entre o pré-atimulacionista Que é contra esta Que eu quero trabalhar Defendendo o que a Bíblia diz Porque a minha ideia aqui É mostrar que não existe Pré-atimulacionismo Na Bíblia Temos a hipótese Da Da igreja e do Espírito Santo Essa hipótese da igreja E do Espírito Santo Vem dizer que Enquanto o Espírito Santo Estiver na terra A igreja estiver na terra E o Espírito Santo na igreja O anticristo não pode se manifestar Porque o único poder Que pode deter A manifestação do anticristo Seria o Espírito Santo E este está atuando na igreja Para tanto O Espírito Santo Atuando na igreja O anticristo não se manifestará E para que este Venha a se manifestar Necessário é que a igreja Seja arrebatada E com ela Claro O Espírito Santo Seja retirado da terra Este é o argumento Mais massivo No meio da teologia Pré-tribulacionista Essa ideologia Apresenta alguns argumentos E eu quero apresentar Os argumentos aqui Com mais foco Eu vou trabalhar aqui Nós temos aqui Diversas obras Pré-tribulacionistas O Calendário da Profecia De Antônio de Huberto Daniel e Apocalipse De Antônio de Huberto Nós temos Isso aqui também dizido O Plano Divino Através dos Séculos Do Lauren Solson Isso aqui foi o responsável Por impetrar A teologia Pré-tribulacionista No Brasil Junto ao Schofield Nós temos o doutor David Jeremi Agentes do Apocalipse Que também vai defender A mesma corrente Nós temos uma boa obra Uma grande discussão Entre os assuntos Do Richard Marruy E do John MacArthur Temos também Manual de Escatologia Do Dwight Pentecost Também Boas obras Mas eu quero trabalhar aqui Com obras específicas Obras que trabalham Detalhadamente Essa questão Obras pré-tribulacionistas Nós temos aqui Um comentário bíblico Hitch Tá? E tem também O Howard Marshall Howard Marshall E Tenho também Essa obra aqui Que é uma obra Muito respeitada No meio pré-tribulacionista Quando a trombeta Soar Quando a trombeta soar Aqui você tem Ice Prince Feinberg Jeffrey Valvor Larreia Tin Larreia Ou seja Os grandes mitos Do pré-tribulacionismo E eu quero trabalhar A trombeta soar Vão dizer que o termo apostasia Ali não é abandono da fé Mas é a retirada Da igreja Apostasia quer dizer Afastamento Quando a igreja for afastada Então O anticristo se manifestará Portanto o termo apostasia Defende Que quem detém A manifestação do anticristo É a igreja Quando a igreja for afastada Isso é Apostatada No sentido de afastada Então O anticristo se manifestará Eles vão dizer o seguinte Quando a trombeta soar Página 256 Abre aspas O verbo relacionado A apostasia Pode significar Remover Esparcialmente Há pouca razão Para negar o substantivo A negar que o substantivo Possa significar Essa remoção Partida espacial Uma vez que o substantivo É usado apenas Uma outra vez No novo testamento Com referência A apostasia Da lei de Moisés Atos 21 Verso 21 Não é lícito concluir Que o seu sentido bíblico Esteja necessariamente determinado O verbo Usado É usado 15 vezes No novo testamento Dessas 15 Somente 3 Tem algo a ver Com o abandono da fé Lucas 8, 13 1 Timóteo 4, 1 Hebreus 3, 12 A palavra é usada Para abandonar A iniquidade Segundo Timóteo 2, 19 Apartar-se dos homens iníquos Afastar-se do tempo Lucas 8, 27 Do corpo Segundo Coríntios 12, 8 E de pessoas Atos 12, 10 Portanto ele vai dizer Que o verbo Pode estar relacionado A afastamento espacial Afastamento espacial Ou seja Quando a igreja For afastada Do espaço da terra É isso que se refere A apostasia Eu nem preciso falar Que esse argumento É insustentável É simples É sensível São plumas ao vento Mas eu vou usar aqui Um outro Pré-tribulacionista O Howard Marshall Na sua página 223 Onde ele mesmo Nós temos Pré-tribulacionista Refutando o Pré-tribulacionista Onde o Howard Marshall Apresenta com muita clareza Que essa ideia De que a apostasia ali É o afastamento Da igreja Não tem sentido Howard Marshall Diz o seguinte Abre aspas Visto que tanto Visto que Paulo aqui Pode referir-se A apostasia Como sendo bem conhecida Aos seus leitores Sem exigir explicação alguma É provável Que esteja Adotando este tema Geral Achado No ensino de Jesus E mais Geralmente Corrente Na igreja primitiva E lembrando Seus leitores Que esta é uma parte Integrante Da sua expectativa Para o futuro O pensamento Diz respeito A um aumento geral Da impiedade Dentro do mundo inteiro Seria uma apostasia Em grande escala Ou seja Howard Marshall Já deixa claro Que não tem nem como Para estar falando De apostasia ali No sentido De a igreja ser Afastada A igreja ser tirada Da terra Nós temos Um outro argumento Também Que os Pré-tribulacionistas Usam para dizer Que ela é a igreja Esse outro argumento É que eles dizem Que o termo igreja Só aparece no apocalipse Nos capítulos 1, 2, 3 e 4 A partir daí Do capítulo 6 Precisamente É o capítulo 18 O termo igreja Não aparece Que é o período Da grande tribulação O período das taças O período das trombetas E nesse período Não aparece o termo igreja Porque é o período Da grande tribulação E a igreja foi retirada Da terra E o termo igreja Não aparecendo aí Nesse período Significa dizer Que a igreja Não está na terra O termo igreja Vai aparecer A igreja vai aparecer Em apocalipse 19 Já nas bodas Depois da grande tribulação É o argumento Que dizem Esse argumento Também não tem sustentabilidade Pelo seguinte fato Sabemos Que a igreja Não é chamada Na bíblia Apenas de igreja A igreja tem Vários títulos Haja visto Haja visto O próprio texto Apocalipse 19 Apocalipse 19 Apocalipse 19 Apocalipse 19 Diz Aqui está Aqui está a paciência Apocalipse 19 Apocalipse 19 Apocalipse 19 Mostrando que o termo Santo e Apocalipse É atribuído A igreja Então não tem como negar Esse argumento De que? A igreja É Não aparece no Apocalipse Porque não aparece O termo igreja Bom Você Amém A gente respeita Mas é muito raso Com todo Respeito aos nossos Amados irmãos Ok ok Então No O Nós temos aqui também Um outro Um outro argumento Usado O argumento Do 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 Comentário Bíblico Rit Olha o que o Comentário Bíblico Rit Vai nos dizer Na sua página 126 Na sua página 124 126 124 126 Olha um outro argumento Que os Pré-tribulacionistas Usam para dizer Que ali É a igreja Eles vão usar O seguinte argumento É Eles deveriam saber Roida No meio dessas coisas O que estava impedido Que o homem Que não Respeita a lei Se manifestasse Era simplesmente Que Como Paulo Já havia enfatizado Eles ainda Estavam Aqui Olha o versículo A página 126 Do comentário Bíblico Rit Quem Então É esta pessoa Que impede Nenhum outro A não ser O Espírito Santo De Deus Então o comentário Bíblico Rit Vai usar Esse argumento Que o Espírito Santo É o detentor Ali Mas o próprio Comentário Bíblico Rit Se autocontradiz Por que Esse autocontradiz Eu estou De olho no tempo Aqui Por isso que eu estou Correndo Por que Esse autocontradiz A sua página 112 e 113 Onde ele vai Consolidar o argumento De que a igreja Foi arrebatada Antes da Grande tribulação E por isso Era ela que Detém a manifestação Do Ante Cristo Ele vai usar Os textos Que mostram A igreja Vindo depois Da grande tribulação Em uma Suposta Segunda fase Da volta de Jesus Mas olha os textos Que eles usam aqui Abre aspas O texto diz assim Eles Falando da igreja Tessalônica Sabiam que a vinda Do Senhor No arrebatamento Era uma fonte De conforto 1 Tessalonicenses 4 18 Deveriam saber também Que a manifestação Do Senhor Em poder E grande glória Era outro evento Totalmente diferente Pois além de qualquer Ensinamento pessoal Paulo havia escrito A respeito Em 1 Tessalonicenses 3 13 E eles poderiam Ter aprendido De 1 Tessalonicenses 5 9 Que não enfrentariam A ira Quando você Lê esses argumentos Você vê a sensibilidade E a fragilidade Desses argumentos 1 Tessalonicenses 3 13 Que é o texto Que eles dizem Que a igreja Que foi arrebatada Antes da grande tribulação Agora virá Depois da grande tribulação Jesus vem com os santos Olha o texto Vamos ler o texto Diz assim Para confortar O vosso coração Para que sejais Inrepressíveis E santidade Diante de nosso Deus e Pai Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Com todos os seus santos Observe que as pessoas Gramaticais desse texto Já elimina O argumento Preticulacionista Porque aqui nós temos Três pessoas gramaticais O falante Paulo O ouvinte A igreja Que está do plural Desculpa Uma moto passando aqui Que é a segunda pessoa Do plural Vós E a terceira pessoa Do discurso Ele Cristo O texto é assim Vós igreja Segunda pessoa do plural Eu e o Paulo Estão dizendo Que vocês serão confortados Quando ele Terceira pessoa Do discurso Vier com todos os seus santos Então a igreja está aqui esperando A quem Paulo dirige a carta Esperando ser confortada Quando ele vier com os santos A terceira pessoa do discurso Ele vem com os santos Para confortar a igreja Então não tem como Esses santos Que vêm com Jesus aqui Ser a igreja Então O Ritz Já se derruba Pelos próprios textos Que eles citam Quando ele cita 1 Tessalonicenses 5 9 O texto diz Porque Deus não nos destinou A ira Mas para a aquisição Da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Essa ira aqui Ele está dizendo Que é a grande tribulação Mas é só você ler o contexto E fica claro Que não é essa ira É a ira de Cristo Que vem No final da grande tribulação Para destruir o anticristo Não é a ira da grande tribulação É a ira do dia do Senhor Olha o versículo 1 do capítulo 5 Olha o contexto Meus irmãos Acerca dos tempos e das estações Não necessitais de que vos escreva Porque vós mesmos sabeis muito bem Que o dia do Senhor Virá como ladrão De noite Pois que Quando andaram dizendo A paz e segurança Então lhes Ao mundo Lhes sobrevirá Repetindo a destruição Como as dores de parto Aquela que está grávida De modo a luz Escamparão Verá repetindo a destruição De que? Da ira do grande dia Do Senhor Da terrível dia do Senhor Que é o dia de ira É isso que ensina Os profetas veterotestamentários Aí Paulo continua Mas vós irmãos Já não estáis em trevas Para que aquele dia Vos surpreenda Como um ladrão Porque todos vós Sois filhos da luz E filhos do dia Não sois Nós não somos da noite Nem das trevas Não durmamos pois Como os demais Que não tem Como os demais Mas vigiamos E sejamos sóbrios Porque os que dormem Dormem de noite E os que se embebedo Embebedo de noite Mas nós que somos do dia Sejamos sóbrios Vestindo-nos da couraça Da fé E do amor Tendo por capacete A esperança da salvação Porque Deus não nos destinou Para a ira Mas para a aquisição Da salvação Paulo está dizendo Ó Aquele dia vai vir Como ladrão Como ladrão Para a igreja Não Para o mundo O dia vai vir A igreja está aqui Vai vir como ladrão Vai vir com ira Mas a igreja Que está vigiando A ira não vai ser derramada Sobre ela Isso é o que está Em 1 Tessalonicense No próprio contexto 1 6 ao 10 Paulo diz que Quando Jesus vier Com os seus anjos Dará conforto A igreja Quando ele vier Com os seus anjos Como labareda de fogo Tomando vingança Dos que não conhecem A Deus 1 Tessalonicense 1 Versos Ou melhor 2 Tessalonicense 1 Do verso 6 A 10 Do verso 6 A 10 Então Esse dia Essa ira aqui De 1 Tessalonicense 5 9 Não é a grande tribulação É a ira Do dia do Senhor Que vem Contra o anticristo É o arrebatamento Da igreja Vai acontecer Quando? No dia do Senhor Paulo diz No capítulo 5 De 1 Tessalonicense Quantos tempos E as épocas Não precisa dizer Que o dia do Senhor Vem como ladrão No capítulo 2 De 1 Tessalonicense Paulo volta a falar Desse dia do Senhor Diz Irmãos Quanto a nossa reunião Com Cristo E a vinda do Senhor Vocês não devolvam Facilmente do vosso entendimento Porque isso não acontecerá Não devolvam Do vosso entendimento Como se o dia de Cristo Já tivesse vindo Mostrando que a nossa reunião Com Cristo O arrebatamento Se dará no dia do Senhor Esse dia do Senhor É o dia da ira Que ele vem destruir O anticristo E não o período Da grande tribulação E mais Quando você pega Joel 3, 14, 15 Joel fala do grande E terrível Dia do Senhor E que antes Que o grande E terrível Dia do Senhor Venha O sol escurecerá E as estrelas Cairão do firmamento Jesus falando Desse mesmo Dia do Senhor Que é o dia do Senhor Joel Dia do Senhor Em Mateus 24 Dia do Senhor Em Tessalonicense 5 Dia do Senhor Em 2 Tessalonicense 2 Jesus diz assim Ó Logo depois da aflição Daqueles dias Falando da grande tribulação O sol escurecerá E as estrelas Cairão do firmamento Usando a mesma Linguagem de Joel Então aparecerá no céu O sinal do filho do homem E todas as trilhas Da terra se lamentarão É verão O filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória Ou seja As trilhas da terra Se lamentarão Chorarão Prantearão Porque não escaparão Como está em 1 Tessalonicense 5 Mas ele enviará Os seus anjos Para tirar os escolhidos Quando? Na vida do Senhor Jesus Cristo O que se dará No dia do Senhor Quando ele vem Para destruir o anticristo E esse dia do Senhor Não acontece antes Que o sol se escureça Por quê? Porque Joel diz Que antes que vem O grande dia do Senhor O sol escurecerá A lua não dará A lua não dará A lua não dará A sua claridade E Jesus falando De Joel Em Mateus 24 Deixa isso Muito bem claro Que o arrebatamento Da igreja A vida de Jesus O dia do Senhor Se dará depois Da aflição Daqueles dias Que é a grande tribulação E depois que o sol E a lua escurecer Então Não tem como Se sustentar Então surge a pergunta É Se o agente Detentou da manifestação Do anticristo Não é Irmãos, é que eu não tenho esboço Eu tenho só algumas pontuações Se não é o Espírito Santo E a igreja Quem será? Quem será o agente Detentou da manifestação Do anticristo? Agora vai pra você Meu amigo O Hélio Tomonteiro Eu tenho aqui o Richard Malroy Um dos grandes manuscritologistas Um dos grandes teólogos Que se tem no mundo Na verdade Na sua página 370 Olha o que o Richard Malroy Vai fazer Ele vai mostrar o paralelo Que tem O O iníquo de 2 Tessalonicenses 2 Com a besta Do apocalipse Então para que se interprete Se o texto de 2 Tessalonicenses 2 Está falando do iníquo E este iníquo é o anticristo Você tem que pegar os textos Que falam também do anticristo Da besta Do anticristo Falso profeta E em fazendo isso Nós encontramos Os seguintes paralelos Richard Malroy Uma introdução Às escritos do Novo Testamento É Eric Malroy Melhor falando E David Geisel David Geisel Página 370 Olha o paralelo Que ele vai fazer aqui Reapostasia A apostasia De 2 Tessalonicenses 2 Poderia ser explicado Poderia ser explicado a partir Apocalipse 13 4 8 12 14 Onde fala da apostasia De quem não adora o anticristo Serão mortos Serão mortos Ou ficarão sem comer Coisa do gênero Observe bem O aparecimento do inico Segundo Tessalonicenses 2 9 Diz que o inico Aparecerá conforme a eficácia De Satanás Poderia ser explicado Com base em Apocalipse 13 2 12 14 16 O aparecimento do inico Contando poderes Sinais e prodígios Tessalonicenses 2 9 A besta do Apocalipse Apocalipse 13 6 12 14 19 20 Diz que fará sinais Fará Descer fogo do céu À vista dos homens Que é o que Jesus fala Também No sinal do monte Horroios Tesapoleias O filho da perdição De 1 2 Tessalonicenses 2 3 Poderia ser explicado Pela expressão Eis a poleia Ripagem E irá a perdição De Apocalipse 17 8 11 Então o primeiro ponto aqui O que que se tem? Você tem que ver Que os paralelos São legítimos Este homem da iniquidade De 2 Tessalonicenses 2 Está paralelamente Legitimado Com a besta E com o anticristo De Apocalipse 16 Apocalipse 13 E por aí vai Agora Senhores Observem um detalhe Vamos fazer uma leitura Linda Em Apocalipse 17 E você vai observar Aqui um detalhe Apocalipse 17 Vai dizer assim E veio um dos anjos Que tinham as sete taças E falou comigo Dizendo Vem mostrar que é a coordenação Da grande prostituta Que está sentada Sobre muitas águas Essa grande prostituta No versículo 18 É a mulher que viste É a grande cidade Que reina Sobre os reis da terra Essa mulher Que é uma cidade É identificada Pelos sete montes E pelos Pelos sete montes Pelos sete Vamos lá Vamos lá E veio a mulher Que estava empregada Cadê? Aqui A qual se prostituiu Pelos reis da terra E mostrar que tem a prostituta E está sentada A mulher sentada Tem sete cabeças E dez chifras Então as sete cabeças João vai dizer Que são sete montes As sete colinas romanas Avantino Palantino Esquileu Tanto convém salientar Algo importantíssimo Versículo 11 do capítulo 17 Diz assim E a besta Que era E já não é É ela também O oitavo rei E procede dos sete E vai a perdição Observe que a besta Do apocalipse Ela procede Desse sistema romano Mas não é Ela procede dos sete Mas não é Os sete Ela é o oitavo Que procede dos sete E vai a perdição Agora olha o que acontece Quando essa besta Se manifestar Versículo 14 Esses combaterão Contra o cordeiro Está mostrando lá O cordeiro vindo Para combater Contra o anticristo Quando ele vier arrebatar a igreja Olha o versículo 16 E os Apocalipse 17 Versículo 16 E os dez chifras Que é visto na besta São os que aborrecerão A prostituta Aborrecerão quem? O sistema Religioso romano E a porão Desolada e nua E comerão a sua carne E a queimarão no fogo Porque Deus tem posto Em seu coração São que cumpram O seu intento E tem uma mesma ideia Que deem a besta O seu reino Até que se cumpram As palavras de Deus Observem que Essa besta do Apocalipse Que é o oitavo rei Do versículo 11 do capítulo 17 Que procede dos sete Do sistema religioso de Roma Ela é o oitavo rei Só que as dez nações As confederações das nações Que alguns Querem aqui tratar das nações europeias Depois a gente pode Tratar o Apocalipse com mais detalhe Mas quando as dez nações Se aliarem a essa besta Elas vão fazer o que? Farão o que? Farão Batalha contra a prostituta Que é contra o sistema religioso romano O sistema pagão romano É Destruirá essa prostituta Que é o sistema romano E deixará dessolada Só quando isso acontecer É que eles darão a besta Todo o poder Darão a besta Toda a adoração É o que está escrito aqui Então resumindo Quem é o agente detentor Da manifestação do anticristo? Nós temos aqui Um melhoramento Da hipótese histórica A hipótese histórica Dizia que era o imperador E o império No entanto No entanto Nós temos aqui É Com muita clareza Que enquanto esse sistema romano Estiver operante Estiver operante O anticristo se manifestará Mas no final dos tempos Haverá Uma aliança Da besta Com As dez nações As nações Aliadas a ela É Depois dessa aliança feita Elas destruirão O poder religioso romano E só assim É que a besta Terá todo o poder E só assim É que se cumprirá Segundo a terça Aliança 2 9 7 8 9 Ela 4 5 6 7 8 9 Ela pedirá adoração E reivindicará Todo o poder De divindade Sua autodivinização Então senhores O que detém A manifestação do anticristo O sistema religioso Romano Esse sistema religioso Romano Que passou por vários processos Pela Roma Papal Enquanto esse sistema Que seria o neutro E os seus representantes Que seria o masculino Para as pessoas Estiverem em vigor Estiver agência no mundo Influência no mundo Não tem como ter um poder Único E uma divinização Única De um ser Ditatorial Estatal E religioso Portanto O sistema religioso Romano Agora Fracassado O sistema papal Está fracassado Mas ainda existe Influência Enquanto E há quem diga Que o Papa É a besta Não tem nada a ver Na verdade Enquanto esse poder Romano Que é dos sete Está em Apocalipse Que procede dos sete Enquanto esse poder Estiver em vigor O sistema religioso O neutro Do versículo 6 E Os agentes O masculino Do versículo 7 Enquanto isso estiver em vigor O anticristo Não se manifestará Mas no fim dos tempos Quando chegar o tempo Determinado Da profecia Então As dez nações Se aliarão A besta Que é o oitavo rei Que procede dos sete Mas se voltarão Contra a prostituta Destruirão a prostituta Que é o poder religioso Romano E então Só assim O anticristo Terá todo o poder Terá toda a manifestação E então Entrará A grande tribulação E depois Da grande tribulação Depois Dos sete anos De tribulação Depois Dos três anos e meio De falsa paz E dos três anos e meio De guerra No final É que Cristo Vem buscar a igreja Para se cumprir Segundo o terceiro No censo 2 Não vos movais facilmente Porque o dia de Cristo Ainda não chegou Quando o dia de Cristo Chegar Ele destruirá o anticristo E arrebatará a igreja Que Deus abençoe Deus amado